Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, estamos trazendo um pedido e não afirmando JTZ, traga a Zontz 500T, coloca imagem aí produção, mãozinha para pedir o like no vídeo, fazer o triple C, curte, comente, compartilhe, dê aquele pulinho na aba comunidade, está repleta de lançamento e curiosidade e as imagens que estão lá, não fazemos vídeo. E aí está o cartazete do Salão de Piquim que começa mês que vem do dia 17 a 20 de maio e já estamos antecipando alguns lançamentos. Vamos mostrar a imagem, aí está, essa motocicleta é a Zontz 500T mostrada no Salão Eikman do ano passado, 2023, temos que provar isso também, reparem na dianteira da motocicleta, reparem no motor, é um motor 500T monocilíndrico com refrigeração líquida, não tem os dados de potência nem torque. Vamos para a suspensão dianteira, mostrar que essa motocicleta tem dois freios a disco, A 350 tem apenas um, vamos mostrar no final um close no cartazete. Por que a sugestão de trazer essa? Por que o concorrente dessa seria a Honda 500X? Que o preço de venda dela aqui no Brasil é 43.260, Isso traz para essa motocicleta um limite máximo, o preço que a JTZ teria que cobrar é daí para baixo, Essa motocicleta tem maior valor agregado, é mais indicada para trazer no sistema CKD, ser montado lá em Manaus, tem dois descontos, duas redução de preço, Aí está a 350, reparem no freio a disco, o dianteiro é único. Voltando à sugestão, por que trazer? No sistema CKD em Manaus, tem desconto nos impostos, porque ela gera mão de obra lá em Manaus, e a zona franca de Manaus permite outras reduções de impostos. Aí está, vamos mostrar o close no cartazete do lado direito, provando que essa motocicleta é o Mazonti 500T. Eu não estou afirmando que a JTZ vai trazer, eu estou pedindo, sugerindo, é diferente, tem que ser assim, por que senão vão vir aqui no canal e falar que eu escrever comentários, dizer que eu falei que ia trazer. Estou só sugerindo, uma parte econômica melhor é trazer essa motocicleta, do que trazer a 350. Ou seja, a possibilidade de ganho e de valor mais elevado nessa motocicleta é maior. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece, compartilhe o vídeo com um amigo, dê um pulinho na aba comunidade e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.